Música 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 Fazer a apresentação de um canal pra vocês aqui ó A LC99 O canal parceiro meu aí Só vídeo pesado o cara tem Fluxo, pânico escolar Se inscreve no canal dele aí Já deixa aquele salve lá Olha aí É nóis rapaziada Ó o menor Ó o menor zica Menor zira Jotão tá como? No óleo Só o caos meu chavo Se é pra causar Vamos causar E eu não saí de casa Eu não saí da minha casa Vamos pra causar irmão Ah moleque duro É nóis Molecada Vamos lá moça Se liga Será que é brisa? Rapaziadinho aí ó Da hora Desde menor Eu sempre sonhei Repilota a nave que tem o motor B6 Então eu fui crescendo Sem perder o meu foco Hoje é realidade Eu quero a controle remoto Esse foi o que mais gostou mano Vai 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 Aqui não dá Tá de boa mano Esse gostou mano Esse gostou Falou mano Da hora Da hora Da hora A gente passa É só Quato 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 O talento na nave, hoje é dia de comemorar Tira foto, eu posso ver, saca os bico, vê como que não dá Gostar, só respeitar, e na voz é o menino do brau Então vai segurando